Mateus Meirelles está de volta agora com atualizações da guerra direto da nossa central de informação, Mateus. Já são mais de 7 horas da noite pelo horário de Israel, 7 horas e 3 minutos, começa a anoitecer por lá e o governo de Israel está preparando um pacote de ajuda econômica para as pessoas afetadas pelos ataques do grupo radical Hamas. Segundo o ministro das finanças de Israel, Bezalel Smotrit, Esse pacote será maior e mais amplo do que aquele que foi oferecido à população israelense durante a pandemia de Covid-19. O ministro destacou que a economia e a situação fiscal de Israel são fortes o suficiente para apoiar os esforços de guerra militares e também civis. Smotrit ressaltou que o país tem dinheiro e vai usá-lo para o que for necessário e com mão generosa, parando tudo o que não é importante no período de guerra e direcionando esse orçamento para as necessidades econômicas e de guerra. Ele disse ainda que nos próximos dias o parlamento israelense deve ampliar o orçamento disponível para criar o máximo de flexibilidade nesse processo de direcionamento de todas as energias para a guerra contra o Hamas. Hoje, mais uma vez, o secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo por um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. António Guterres destacou que Gaza precisa de ajuda em grande escala e de forma sustentada durante uma declaração feita ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Samé Shukri, no Cairo. Guterres também voltou a cobrar a soltura de reféns do Hamas. E há pouco, o Departamento de Estado norte-americano emitiu um raro alerta de cuidado aos cidadãos americanos em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos pede cautela para os cidadãos no exterior em meio ao aumento das tensões em vários locais, com potencial risco para ataques terroristas, manifestações ou ações violentas. O alerta surge no momento em que crescem os protestos em todo o Oriente Médio em resposta à guerra entre Israel e o Hamas, com muitos manifestantes tendo como alvo instalações diplomáticas, as embaixadas dos Estados Unidos. A última vez que um alerta desse tipo foi emitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ocorreu em agosto de 2022, na sequência do assassinato de um dos líderes da Al-Qaeda, Luciana.